Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente teve o lançamento de uma distro bem legal, o Queiree Neon. Na verdade ele já estava disponível há muito tempo, vocês sabem, mas ele recebeu um rebase da versão 1804 LTS para a versão 2004 LTS do Ubuntu. Isso acaba tornando ele de fato bem mais interessante, especialmente para os dias atuais, a gente vai conhecer um pouquinho melhor dele daqui a pouco. Esse vídeo aqui tem o patrocínio da Hostgator, sim, essa empresa fantástica que vem apoiando o nosso trabalho há tanto tempo e você provavelmente já ouviu falar. A Hostgator é uma empresa de hospedagem aí que tem os melhores serviços para você colocar o seu site no ar. Se você quiser conhecer as ofertas especiais que eles liberaram para os seguidores aqui do canal, é só dar uma olhada no link que está aqui na descrição. Olha aí pessoal, esse aqui o Queiree Neon, ele ainda tem algumas atualizações que eu não fiz, ele está com aquele wallpaper mais recente e tal, mas tem algumas novidades que precisam ser atualizadas, alguns pacotes que precisam ser atualizados aqui. Deixa eu vir aqui em settings para você já ter uma noção geral das informações que se tem. A gente está utilizando a versão 5.19 do Plasma, na verdade, e já vem com várias mudanças para você que não está acompanhando muito a evolução do KDE Plasma. Ele tem ganhado cada vez mais recursos, aquela coisa padrão do KDE, também tem recebido vários polimentos interessantes. E aqui a gente está, na verdade, na versão 5.19.4 para ser mais específico com as informações que você está vendo. Kernel 5.4 agora, que é uma coisa interessante que vem junto com essa base 20.04 aí do Ubuntu, beleza? Eu já vou colocar aqui o tema Dark, que me agrada muito mais. Esse aqui é o Discover, que é o aplicativo de gerenciamento de programas ou de pacotes do KDE especificamente. Ele é bem integrado aqui no KDE Neon, que é uma dessas distribuições que tentam basicamente mostrar para você, usuário, tudo que o KDE traz de bacana, um ecossistema KDE bem completo. Então, se você gosta do KDE, é uma excelente alternativa. Especialmente se você gosta do KDE completamente puro, digamos assim, sem alterações às distros, sem temas de fora do KDE, etc. E, claro, da base LTS do Ubuntu. É interessante esse conceito que o KDE Neon traz porque você tem a base sólida do sistema lá, que é a LTS do Ubuntu, e a interface, os aplicativos do Plasma, continuam sempre na última versão, Bleeding Edge. Se você acessar neon.kde.org, você vai encontrar o site aqui do KDE Neon. O projeto vem ganhando cada vez mais força nos últimos tempos e tal. Aqui já tem um linkzinho a respeito da atualização para o Ubuntu 2004, etc., que é essa versão que a gente está vendo aqui. E, como você pode ver, ele vai vender justamente essa ideia, que é um núcleo sólido, o kernel, a base do sistema do Ubuntu LTS, com os últimos recursos da comunidade KDE. The latest and greatest of KDE Community Software Packaged on a Rock Solid Base. E aqui em cima você também vai ter o KDE Slimbook. Agora existem também esses computadores para vender já com o KDE Neon. É legal que a gente veja esse tipo de coisa. Era isso aqui que eu estava me questionando quando eu falei sobre o Gnome OS e se eventualmente ia chegar. Sem dúvida, é muito legal. Se você quiser baixar o KDE Neon, é só vir aqui em cima em Download, KDE Neon. E aqui vai ter duas versões. Uma versão de teste, que geralmente é utilizada pelos desenvolvedores. Naquele mesmo conceito, basicamente, que o Gnome OS, que a gente mencionou alguns dias atrás, tem. De ser mais instalável para a galera poder testar as tecnologias. Mas também existe a User Edition, que é essa que eu estou rodando agora, que é essa ISO aqui. É só clicar nesse botãozinho verde que você vai ser redirecionado para o download. É uma ISO aqui de 1.6 megabytes, mais ou menos, alguma coisa assim. Beleza? Vamos dar uma explorada aqui para você que não conhecia o Discover. Olha só a cara dele. O Discover é, de longe, a aplicação que eu menos gosto, provavelmente, dentro do ecossistema KDE. Apesar dele ter os recursos que precisa ter, eu acho que a interface dele é meio confusa. E, na verdade, ele segue um guideline, basicamente, das outras aplicações. Uma barra lateral aqui na esquerda, como você pode ver, com informações à direita. Por exemplo, se eu clicar aqui, você vai conseguir perceber claramente que o conceito é o mesmo. Você pode ver isso aqui refletido em outros softwares também, como o próprio Dolphin, que é o gerenciador de arquivos. Ou outros aplicativos KDE, como o Infocenter, aqui mesmo. Enfim, existe um certo padrão de design. A questão é, você gosta ou não dele? Para algumas coisas, tipo aqui, por exemplo, para você trabalhar com configurações, eu acho até interessante, para ser sincero. Acho bacana que seja assim. Agora, para a loja de aplicativos, eu não tenho lá muita certeza. Mas o que, geralmente, acaba me desagradando dentro aqui do Discover, e eu já estou vendo aqui que ele está bem melhor nesse sentido, é esse tipo de coisa, assim, acaba tendo ícones em baixa resolução, ou alguma coisa do tipo. Mas, fico feliz em ver que eles estão melhorando. Curiosidade aqui, para você que gostaria de saber, se você vir aqui em Settings, tem várias coisas legais que você pode configurar direto a partir daqui, como suporte a Flatpak e Snap. Para falar a verdade, como você pode ver, o Snap e o Flatpak já vêm instalados por padrão. Você já tem suporte a ambos. Mas isso não quer dizer que algum aplicativo esteja disponível. Se eu abrir aqui o console, que é o nosso terminal, e você mandar um Snap List, por exemplo, você vai ver que não tem nenhum Snap instalado. Ele diz aqui aquela mensagem padrão dos Snaps. Flatpak é a mesma coisa. Você tem um Flatpak instalado, mas você não tem nenhuma aplicação via Flatpak adicionada ao sistema. No caso dos Snaps, você pode pesquisar supostamente por eles já direto aqui. Se eu quiser procurar por Spotify, a gente vai ter mais informações aqui embaixo. E olha lá, é um Spotify, aplicativo em Snap, tem algumas reviews. No caso de Flatpak, só vai aparecer se você vir aqui em Settings. E daí aqui em Flatpak, você vai ter a opção de adicionar o Flat Hub. Olha só que interessante. É um clique. Aqui digita a sua senha e está pronto. Aí você vai conseguir acessar o Flat Hub de dentro aqui do Discover. Eu não sei o quanto você se agrada ou não com essa aplicação, mas ela faz o trabalho dela. Está mais coesa, me parece. Eu lembro de ter tido muitos bugs antigamente com o Discover. E eu realmente acho que seria muito legal se ele recebesse um rebranding. Apesar das funcionalidades que a gente precisa estarem aqui, eu acho que a disposição delas realmente não é das melhores. Olha só, a gente tem muito espaço vazio aqui por nenhum motivo aparente. Poderia ser ocupado por alguma coisa. E você tem aqui basicamente uma lista de programas sem necessariamente ter uma grande curadoria, me parece. Então, acho que esse tipo de coisa seria legal até de repente para você ter um banner, alguma coisa assim. Para dar um showcase das aplicações KDE. Colocar essa Ocrita em destaque, o Kdenlive em destaque. A gente já tem material a respeito da atualização do KDE. Então, tudo que tem no KDE 5.19, tudo que for lançado para o KDE, chega sempre aqui no Kdenium para você que gosta muito dele. Para você que ainda não conhecia aqui também, a gente tem um sistema mega enxuto. As pessoas gostam de ver o load do sistema. O CassisGuard aqui consegue mostrar para a gente. Consumo mais ou menos de RAM. Ele tem 600 MB mais ou menos. O Kdenium nesse quesito ele é bem econômico, dá para se dizer. Claro que depende do que você vai rodar. Aqui ele não está rodando nada em paralelo e não é assim que você vai usar o seu sistema. Mas, enfim, você tem aqui um free menos H. Dá para ter uma noçãozinha. Na verdade, ele está usando um pouco mais. É curioso como o CassisGuard aqui sempre mostra menos RAM do que está consumindo. Dá uma impressão às vezes falsa para as pessoas da leveza em relação a isso. Não é que o Kdenium seja leve, que parece que ele é muito mais às vezes do que realmente ele está sendo. Mas aqui, tranquilo. Ele está utilizando bem pouca RAM mesmo assim. É um valor bem aceitável. Até 1 GB hoje em dia eu diria que é bem aceitável para um sistema moderno assim. A gente pode dar aqui um Uname-R. Você já tinha visto lá 5.4. Interessante observar que graças à base nova ali da Canonical, o Kdenium também tem disponibilidade dos drivers da NVIDIA diretamente ali na ISO dele. Você pode instalar sem problema nenhum. Você vai ter os drivers que a Canonical faz a curadoria lá. O 440 está disponível agora também. Assim como o Mesa Driver 20. Então, essa base do sistema segue ali o Ubuntu. Em termos de aplicativos que já vem aqui, é uma distribuição enxuta, como eu falei. Então, talvez você tenha que instalar várias coisas que você gostaria. Muitas vezes as pessoas gostam de um sistema mais completo, cheio de aplicações para não precisar mexer em nada. No máximo, desinstalar, se é que vão desinstalar. E tem gente que gosta de um sistema completamente básico para ir adicionando coisas quando precisa. O Kdenium está mais alinhado a esse conceito. Dessa forma, ele vai trazer coisas bem úteis, assim, diria, para o usuário, mas básicas, deixando algumas coisas de fora até. Você tem um visualizador de imagem, que é o Gwenview. Tem um ocular aqui, que é para você ver PDFs, documentos, coisas assim. Internet, ele traz o Firefox e o KDE Connect, para você linkar aí o seu celular Android. Tem como usar o KDE Connect em outras distros, em outros KDE, em outras interfaces. No Gnome tem o GS Connect, por exemplo. Mas é uma aplicação nativa do KDE, bem integrada e bem legal. Em Multimídia, traz o VLC, que não é exatamente um projeto do KDE, mas é feito em QT também. Então, o pessoal dá esse suporte, a comunidade QT lá acaba se ajudando. Em Office, você vê que ele não traz nenhuma switch. Tem aqui o ocular novamente. Em Settings, você tem três opções aqui. E uma delas te dá acesso ao painel de controle mega completo, detalhado e eventualmente confuso, que o KDE pode ter. Mas também que te dá todo o poder que você precisa para customizar cada milímetro do seu desktop. Questão de gosto nesse caso, imagino, quanto você gosta de fazer isso. Em System aqui, a gente tem o Discover, que eu já te tinha mostrado, a loja de aplicativos. O gerenciador de arquivos, o Dolphin. O Infocenter, que você também viu, que mostra os detalhes ali do sistema. Terminal, o monitor do sistema e o Key Wallet aqui, que é para gerenciar as senhas. Ele é como se fosse o Seahorse, se eu não me engano, do Gnome, algo assim. Em Utilities, você tem um gerenciador de arquivos compactados, um seletor de emojis, que é uma coisa que eu acho que veio até recentemente para o KDE. É uma ferramenta que pode ser bem útil. Eu volto e meio, eu preciso utilizar caracteres especiais, assim, com os emojis e tal. E eu gosto bastante do Gnome e caracteres. Esse aqui, certamente, eu utilizaria aqui. E também a gente tem o Spectacle aqui, que é uma ferramenta de captura de tela, de screenshots, para você tirar um print bacana. E ele te dá também várias opções aqui de configuração, de exportação. Já dá para mandar e ir para serviços online e tal. É uma ferramenta bem completa. E, por último, a gente tem o Help Center, que é um manualzinho aqui da interface. E é isso, não tem muito mais que isso, não. Quando tem alguma atualização aqui na direita, vai aparecer esse ícone, que vai abrir diretamente com o Discover, bem legal. Você tem algumas coisas ocultas aqui, como o Night Color Control e o Plasma Volts, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. O Night Light Control é tipo o Night Shift ou qualquer coisa desses aplicativos que você configura para deixar a tela mais alaranjada, conforme o tempo passa, para não doer os seus olhos, especialmente em ambientes escuros e tal. A gente tem aqui o relógio e o ícone de mostrar a área de trabalho, que continua gigante. Poderia ser um pouco mais estreito e economizar espaço, especialmente em telas menores, acredito que vai fazer diferença. Aqui a gente tem o gerenciador de clipboard, que é extremamente competente, cheio de recursos, já é nativo. Esse ícone aqui apareceu porque é uma integração que vem com o Firefox, que você pode adicionar. Como já vem com o Firefox, apesar de eles darem a opção e ser relativamente fácil de você instalar, é só clicar aqui, podia ser algo que já vem no próprio Firefox aqui que eles entregam, né? Mas tudo bem, é uma adiçãozinha rápida. Para que serve isso? Para que quando você estiver reproduzindo algum vídeo, por exemplo, aqui no youtube.com barra diolinux, você tem o controle aqui no volume, você tem uma integração com o Plasma. Vou colocar aqui um dos vídeos recentes do canal, por exemplo. Você vai ter esse íconezinho aqui, que permite que você de play, pause, sabe? Esse tipo de coisa, que é bem legal, sem dúvida nenhuma. Esse aí, galera, é o novo Queria e Neo. É uma grande atualização para o projeto KDE, uma coisa bem bacana para você que estava esperando essa atualização. Tem a minha recomendação aí para você que quer utilizar KDE com base Ubuntu, certamente seria uma das minhas opções. Eu gosto bastante dessa ideia. Junto ali com o Manjaro KDE, são duas distribuições KDE que me agradam bastante. Se você curtiu, se você gosta do KDE, deixa um like aqui no vídeo. Se ainda não for inscrito, lembre de se inscrever aí também e ativar as notificações. E claro, se você quiser ajudar o nosso projeto a se tornar independente, você pode ser membro aqui do canal, beleza? Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!